Será que todo filler nos animes são ruins? Hoje eu vou trazer um pra vocês que foi muito legal, se liga que eu vou falar dele agora. Fala galera, eu vou André Fuzari com mais um vídeo pra vocês. Hoje eu vou trazer um filler que foi muito legal, que com certeza muita gente nem sabia que era um filler, achando que aquilo fazia parte da história principal. Mas antes de eu falar, é novo no canal, se inscreve, já é inscrito, deixa um like. Então criou-se uma estigma de que todo filler é feito para encher linguiça. Quando o anime alcança o mangá, não se tem mais histórias para contar. Não podem parar a produção do anime, os produtores optam por criar histórias totalmente aleatórias, que muitas vezes quebram todo o ritmo do anime. Temos diversos exemplos como One Piece, Bleach, Naruto. Geralmente os fillers são histórias bobinhas que não agregam em nada na história, que se você tiver opção, você vai simplesmente pular todos aqueles episódios. Mas um anime conseguiu criar toda uma mística de um filler, fazendo com que muita gente pense que até hoje aquilo faz parte da história principal. E eu estou falando da saga de Asgard, de Cavaleiros do Zodíaco, um dos melhores fillers já feito. Essa saga foi exibida inicialmente em 1988, com 26 episódios. Olha só aí quando foi lançado. Então como o anime tinha alcançado o mangá, e a saga de Poseidon ainda estava em produção, a Toei optou por fazer uma nova saga, já que o anime já tinha um sucesso estrondoso naquela época. E essa saga foi inspirada no filme A Grande Batalha dos Deuses, também de 1988, que também se passa em Asgard, sendo a primeira guerra contra um ser fora da religião grega. E na história temos Ilda de Polares, a representante de Odin aqui na Terra. E ela tem a missão de garantir toda a paz de Asgard. No entanto, após receber de Poseidon o anel de Nibelungo, acaba sendo controlada pelo deus grego e declarando assim guerra a Atena. E para lutar, o selado ali invoca oito guerreiros deuses, representantes da constelação de Ursa Maior e guardadores das Safiras de Odin. Esses guerreiros jamais viram a luz do sol. Desde seu nascimento foram escolhidos e treinados arduamente para serem os cavaleiros de Odin. A maioria deles também possui uma história triste em sua infância e um treinamento muito árduo. Tem uma devoção gigantesca por Ilda, e essa devoção acaba por cegá-los e não perceber os planos malignos que cercavam a sua líder. O destaque para os cavaleiros de Odin fica por conta de Siegfried, um herói lendário que derrotou um dragão, se banhou em seu sangue e se tornou imortal. Então, essa saga muita gente não sabe que é um filler. Me lembro que na época não tínhamos informações sobre a história, não sabíamos nem o que era o mangá na época. Então, como o anime foi exibido na sequência, achávamos que era uma saga principal e ficou marcada por ser uma saga que conseguiu manter a mesma expectativa da saga do Santuário. Eu, na minha opinião, claro, acho a saga do Santuário muito melhor e, na sequência, acho a saga de Asgard a melhor de todo o anime. Então, ela conseguiu fazer tudo isso com os fãs, criando toda essa mística de que fosse um arco principal, um arco original que também continha no mangá. Somente anos depois, fomos saber que essa saga não constava no mangá. Então, por isso, conseguiu atingir esse status de ser um filler bom, um filler muito interessante de se assistir. E por ser um filler, a Toei não investiu em mais nada dessa saga. Ficou anos sem ser citada. Somente em Soul of God, agora, teve uma citação, uma nova temática, onde os fãs foram à loucura com a volta dos heróis, os Cavaleiros de Odin. Inclusive, A Grande Batalha dos Deuses, eu achei que tinha sido o primeiro filme que foi exibido aqui no Brasil. Inclusive, eu fui no primeiro filme no cinema, foi o filme de Cavaleiros do Zodíaco, o filme do Abel, de 1995. Olha só, galera, 23 anos do lançamento desse filme e eu estava lá no cinema assistindo em sua estreia. Com certeza tem um carinho especial por Cavaleiros do Zodíaco. Eu sei que muita gente também tem. Mas e vocês, o que acham desse filler? Acham interessante? Acham que as grandes obras de renome deveriam fazer uma escola aí com Cavaleiros? Fazer um arco interessante? Ao invés de só colocar episódios totalmente aleatórios que quebram o ritmo do anime? Eu acho que sim, eu gostei bastante da saga de Asgard. Mas e você, o que achou? Achou que só atrapalhou? Achou que foi bom? Deixe nos comentários aí, eu quero saber. Se você só leu o mangá dos Cavaleiros do Zodíaco, você tem que assistir o anime, pelo menos essa saga, porque é bem interessante. Temos personagens bem legais, como Fenrir, o próprio Ziegfeed, Thor. Com certeza, uma saga bem marcante. Então é isso galera, espero que vocês tenham gostado desse vídeo. Deixem nos comentários, quero saber o que vocês acham também. Fiquem ligados, até mais e fui!